Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um que vocês gostam muito, que é comprinhas de supermercado. Essa é a minha terceira compra do mês de novembro e eu espero que vocês gostem. Esse vídeo é em parceria com a Mandy Ribas, novamente eu e a Mandy estamos fazendo um vídeo em colaboração e hoje ela também estará postando no canal dela o vídeo mostrando as compras dela. Ela é mamãe de duas crianças e como vocês sabem eu sou de três, então provavelmente a compra de comida é maior aqui mas vocês podem comparar o que ela pegou e o que eu peguei agora para esse finalzinho de mês de novembro. Então curtam aí o vídeo, não deixem de deixar o seu curtido, o seu comentário e ir lá ver o vídeo da Mandy. O link vai estar aqui no box de informação e aqui nos cards, tá bom? Beijo! Bom gente, aqui está a minha compra. É pouca coisa, como podem ver. Então vamos lá. Aqui tem o leite da marca Tirol, semidesnatado. Eu peguei uma caixa, vem 12 unidades e peguei 1,98 cada unidade. Frutas, eu não peguei muitas porque essa semana meu sogro mandou uma sacola de frutas, então tem bastante opção para as crianças. Eu peguei a banana que tinha acabado. Essa aqui é a banana prata da orgânica e saiu R$4,98 esse pacote. Aí aqui eu peguei também kiwi ou kiwi. Esse aqui tinha para experimentar lá no mercado, ele é da polpa amarela. E eu já tinha visto pela internet, mas eu nunca tinha visto a venda. E aí o Enzo experimentou, a Alice também e eles gostaram. Então eu comprei para eles. O quilo era bem caro desse kiwi, gente. O quilo era R$23,90. Então esse pacotinho aí com 4 unidades deu R$12,00. Bem caro. Mas a gente pegou assim porque é uma fruta um pouquinho diferente. Então, de vez em quando, né, não tem problema. Aqui tem temperinho verde e salsinha que deu R$1,75 cada pacotinho. O tomate, gente, estava muito caro. Ó, o quilo era R$8,98. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É a segunda vez que eu vou no mercado e o tomate está caríssimo. Ó, R$8,98. E daí deu R$5,44. Quatro unidades. Cebola, três unidades. Deu R$1,16. A cebola estava R$2,67 o quilo. E aí aqui a gente pegou também, ó, os tomatinhos. Esse é o tomate perinha, que a Alice pediu. E estava R$8,98 também esse pacote aqui. E aqui, gente, tem meio quilo. Caro, né? Está bem caro os tomates. Bom, continuando aqui, que está a matinha. A gente pegou esse franguinho empanado. Faz muito tempo que a gente não come isso aqui. E aí hoje resolvemos pegar frango empanado recheado com presunto e queijo. E o valor dele foi R$1,98. Cada unidade nós pegamos R$8. Aí aqui tem algumas guloseimas. Os biscoitinhos, que eu não lembro o valor. O óleo foi R$2,58. Eu estou vendo aqui na nota. A Negresco foi R$1,98. E esse aqui, esse Cux, foi R$2,98. Cux da lá. Bom, nós pegamos essa massa aqui, que essa marca é muito gostosa. Só que a massa é um pouquinho cara, então não dá para pegar sempre. E aí nós encontramos essa aqui, ó, da Penny Mini, ó. E o Everton adora a massa Penny. Então a massa foi R$7,90. Esse pacotinho de meio quilo. Peguei um pão, pão comum. Ó, pão de forma, branco. Foi R$3,99. Pegamos esse pãozinho aqui, que não é pão de alho. É pão recheado com linguiça e queijo. E estava R$9 e pouco. Quase R$10. Ovos. Eu peguei esse aqui, Natura Ovos, com 20 unidades. É a primeira vez que eu vejo essa embalagem aqui. E achei interessante que eles já são lavados e higienizados. E foi R$6,99. Ó, estão bem bonitinhos. O que mais? Aqui tem esse pacote de biscoito que eu achei muito fofinho, ó, para os lanches. Ó, bolacha com cacau, circos. Olha só, gente, eu ansiosa para ver. Esse pacote foi R$8,90. Ó, marca Vieira, importado. Por isso que é um pouquinho mais caro, mas achei lindo. Tô ansiosa para ver se as crianças vão gostar. O que mais? Aqui tem alguns temperos, ó. Esse smart aqui, normalmente, quando eu faço vídeo cozinhando, eu indico esse temperinho, apesar que os nossos estão acabando. Então, a gente comprou outro. Ó, esse aqui é smart para frango. E tem vários temperinhos, assim, sem sal. É muito bom. Esse smart, mas esse de frango a gente nunca comprou. Vamos ver se vai ser tão bom quanto os outros que a gente já experimentou. Peguei aqui, ó, a safrão da terra. Que tava... Ai, gente, esqueci. Deixa eu pegar aqui. R$3,89. Não, R$3,89 tava esse aqui. Eravas finas, ó. É vários compostos de ervas finas. Conjunto de ervas finas. O a safrão foi R$4,39. O Eberton pegou palmito. Ó, palmito em rodelas, da marca do Vale. E o valor foi R$10,90. Então, vamos para o outro lado. Aqui tem essas batatinhas, gente, que foi em torno de R$9,00. É do Eberton, ele que come. E de alimentos ainda nós temos o suco, que é R$4,99. E esse aqui é o suco de laranja natural. Ó, tem que colocar na geladeira. Já mostrei pra vocês em outros vídeos. A marca é natural. Bom, e aí aqui nós temos alguns produtos de higiene e limpeza. Então, de higiene, nós compramos essas folhas depilatórias. Depimel contém 16 folhas de rosto de brinde. Porque são 16 folhas. 16 folhas pro corpo, né, corporal. E ainda veio, olha, a de rosto de brinde. E foi R$12,90. Eu peguei um desodorante Nivea pra mim. Olha aqui. E peguei R$6,99. Ele estava na promoção. Não tá focando, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui pra vocês verem qual que é. Pera aí. Ó. Nivea. Certo. E essas coisinhas de mulher aqui. Que um foi R$6,89. Que eu acho que foi esse. E esse aqui foi R$7,00 e pouquinho. E aí, agora temos os produtos de limpeza. Bom. Eu peguei esses lenços pra limpar vidro. Nunca peguei dele. Nem sabia que existia esse lencinho aqui específico pra vidro. Então, a gente vai testar. Esse é da marca HiperClean. Clean. Remove sujeira e dá brilho. Contém 20 unidades. E foi R$7,99. Que mais? Peguei esse detergente aqui da... Concentrado Limpol. Da marca Bombril. E ele foi... R$5,49. Faz algum tempo que eu estou usando só detergente concentrado. Estou adorando. Esse aqui, ó. É de aloe vera. Eliminador de odores. A última vez eu peguei da marca IP. Então, agora nós pegamos Limpol. Que mais? Isso aqui eu tinha visto a última vez que eu fui no mercado e queria muito pegar. Não peguei da outra vez. Mas, dessa vez, veio pra cá com nós. Que são lencinhos, ó. Panos umedecidos pra limpeza de superfícies. Da Esfrebom. Sabor... Sabor não. Cheirinho de lavanda. Com 35 unidades. E isso aqui, gente, foi um pouquinho caro. Mas eu tava muito afim de comprar. Pra testar. E eu adoro coisas que, assim, que ajudam na praticidade da limpeza, né? Tudo pra você facilitar a vida. R$15,98. Você sabe, né, que eu trabalho fora. Então, o que tiver pra facilitar a minha vida pra manter a casa limpa, eu tô aceitando. Bom, vamos lá. Peguei um refil da Noviça, ó. Do Sequito. R$25,90. Peguei esse... O Gimo Limpa Vidros. Que eu já mostrei em vídeos de faxina. Agora eu só uso o dele. E foi nove... Nove e pouco. Quase R$10,00. Que mais? E peguei um pato pra limpar o banheiro. Olha só. R$10,98. Pato poderoso. Removedor de manchas. Faz bastante tempo também que eu não compro pato. Eu tenho comprado IP gel. Cloro em gel. Que eu gosto bastante. E a última vez eu comprei a Jax Cloro também. Então, dessa vez eu peguei o pato. Pra gente testar na limpeza do banheiro. E foi isso, gente. Essa foi a minha comprinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de deixar o seu comentário. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.